Bom dia professores, é incrível isso. Na terça-feira recebi aquele documento interno, agora 30 reais de valorização. Vou falar algumas coisas aqui que vem acontecendo e que eu venho relatando nesta casa. Mais de 20 milhões que nunca foram prestados contas para o festival passo a passo com atração internacional. Edital de mais de 320 milhões para a contratação de pintura dentro da cidade de Manaus. Mais de 195 milhões de reais para a Secretaria de Comunicação. Para quê? Para pagar blogs com o único motivo de falar mal de quem realmente tenta mostrar o que é certo. Festas de aniversários de secretários a portas fechadas. Regados a champanhe, regados a muito, mas muito luxo. Mais de 34 milhões em serviços funerários. Isso tudo, senhores, são valores que são gastos pela Prefeitura de Manaus. E aí, ouvir que não tem recursos para valorizar os professores da cidade de Manaus. Eu nunca sentei numa escola particular na minha vida. Cresci no interior do Amazonas com meus pais sendo professores. Mas numa época em que realmente o professor tinha valor para o município e para o estado. Hoje, pergunto, quantos de vocês têm coragem de incentivar um filho a ser professor? Acredito que nenhum. Com medo de ficar sempre nessa situação. Profissionais que são os mais importantes do município sendo coagidos a fazer o que o executivo manda. Porque se não seguirem calados, são mandados para a zona rural da cidade de Manaus. Como penitência. Hoje, os professores não podem nem pensar em punir um aluno, dizer que ele vai ter que reprovar porque ele só sabe escrever o nome. Se o fizer, a Secretaria vai chamar a atenção porque os índices da Prefeitura vão estar abaixo da média nacional. Só que nossos alunos estão chegando no sexto ano, onde mal sabe escrever o nome. Precisa ser revisto isso, valorizar e respeitar o trabalho de todos os profissionais de educação da cidade de Manaus. Porque R$ 30,00 de valorização não é valorizar. Na verdade, está muito longe de ser algo, como diz a placa ali, 1,25%. Não, não, não pode. Daria vergonha e eu tenho certeza que todos os vereadores da cidade de Manaus também teriam vergonha de votar um reajuste, uma equiparação salarial. Não, eu sou contra. Já de cara, se esse projeto chegar aqui, seria uma pouca vergonha, seria um desrespeito a essa casa como está sendo com todos os profissionais de educação. Muito obrigado.